Oi, abre as porteiras que o raqueiro tá chegando Vem com o Rivelino Lima, respeita o raqueiro Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota e a espora e também minha cela Usar tênis, berbundadinhos e cintos sem fivela Mas quando penso em vaquejada e derrubar boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é se eu não quero outra Aperta a luz, entro na pista, sou no modo capa louca Manda boi, manda boi, abre a porteira, solta o toro O raqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco a roubo Meu cavalo é pesado Manda boi, manda boi, abre a porteira, solta o toro O raqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode ser vinte e cinco a roubo Meu cavalo é pesado Vai descendo, vai representando Ai! Emergente daquele mesmo Meu parceiro magnário E da liga a produções Quem pede é ele Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Largar a bota e aí fora e também minha cela Usar tênis, vergonha, desistir sem tindela Mas quando penso em vaquejada e derrubar boi Desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é se eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, chão no modo caba louca Ai! Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o toro O raqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roubo Meu cavalo é pesado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o toro O raqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco a roubo Meu cavalo é pesado E essa é nossa Vaqueiro Fenomenal Ganhei um arrailux, um camaro e um afageiro Correndo nas aquejadas do norte É um brasileiro nesse meio que eu brindou Eu não abro mão Curtindo nas aquejadas do meu querido sertão Cavalo bem açoitado pra derrubar boi Meu cavalo tá guardado na garagem do futeiro A parra é garantida e eu sou fenomenal Meu cavalo derruba, vou nem pisar no primeiro cal A mulherada grita e o raqueiro passa mal Do grito na porteira e pode mandar boi curral Pode mandar boi curral e pode mandar boi curral E foi que chegou o raqueiro fenomenal E pode mandar boi curral e pode mandar boi curral E foi que chegou o raqueiro fenomenal Ganhei um arrailux, um camaro e um afageiro Correndo nas aquejadas do nordeste É um brasileiro nesse meio que eu brindou Eu não abro mão Curtindo nas aquejadas do meu querido sertão Cavalo bem açoitado pra derrubar boi Meu camaro tá guardado na garagem do futeiro A parra é garantida e eu sou fenomenal Meu cavalo derruba, vou nem pisar no primeiro cal A mulherada pira e o raqueiro passa mal Do grito na porteira e pode mandar boi curral Pode mandar boi curral e pode mandar boi curral E foi que chegou o raqueiro fenomenal E foi que chegou o raqueiro fenomenal E foi que chegou o raqueiro fenomenal Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pro meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas estão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Tudo acabou mas ela fica me ligando Na madrugada fica só me incomodando Mandando mensagem pra meu celular Já desliguei pra ela não me rastrear Mas não tem jeito, suas amigas estão aqui Eu tô bebendo e elas olhando pra mim Ela pensa que eu tô é na balada Na verdade ela tá desinformada E quer saber aonde eu tô Eu tô na vaquejada Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Cavalo na porteira, gado no jiqui Prepara a batisteira que o boi já vai sair No nordeste a vaquejada é o esporte que a gente ama Derrubando o boi na faixa E depois mulher na cama Música 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 Opa! Incorrível ali no Lima MG Tragendimentos Meu parceiro magnata Galera, produção Vamos embora Eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador Eu sonho com a morena bela Que foi meu primeiro amor O meu patrão, o seu cavalo Todo está de peito rasgado De tanto correr no mato Eu sempre apaixonado Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas vou levando o cavalo Eu não criei moça nobre Eu não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Papé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora Eu já disse, estou indo já Sou vaqueiro, sou batuto Eu não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Eu sou vaqueiro vaidoso Eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor Eu sou vaqueiro vaidoso Sou um vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu vou levando o meu amor O meu patrão do seu cavalo Está de peito rasgado De tanto correr do mato Eu sempre apaixonado Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Mas vou levando a morena Na garupa do cavalo Olha o cavalo só correu Porque o coitinho soltou E quando abriu a porteira no mato Ele entrou Mas vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Mas vou levando a morena Que foi meu primeiro amor Olha eu falei com o fazendeiro Pra casar com a filha dele E ele disse a minha filha Só casa com o engenheiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Eu não criei moça nobre Pra pé rapado de vaqueiro Mas ele me mandou embora E eu disse Tô vindo já Sou vaqueiro Sou matuto E não pude estudar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Porque o senhor não deixou Mas sua filha eu vou levar Música 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 Eita nóis Me casei fui dedicado Carinhoso e fiel Mas já estou separado E o limite é o céu Minha ex só me ligando Dizendo volta pra casa Desculpe mulher não volto Escolhi a vaquejada Quero paz Você só briga Pois nunca quis aceitar Minha vida de vaqueiro Tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão Que eu fico com o caminhão Com minha chave da Evoque Só quero o meu alazão Vamos dividir o resto Fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda Cerca do namorada Pode ficar com a mansão Que eu fico com o caminhão Com minha chave da Evoque Só quero o meu alazão Vamos dividir o resto Fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda Cerca do namorada Me casei, fui dedicado, carinhoso e fiel Mas já estou separado e o limite é o céu Minha ex só me ligando, dizendo Volta pra casa, depois de mulher não volto Escolhi a vaquejada Quero paz ou ser só briga, pois nunca quis aceitar Minha vida de vaqueiro tá em primeiro lugar Pode ficar com a mansão, que eu fico com o caminhão Tome a chave da evoca, só quero o meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada Pode ficar com a mansão, que eu fico com o caminhão Tome a chave da evoca, só quero o meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada Pode ficar com a mansão, que eu fico com o caminhão Tome a chave da Evoque, só quero o meu alazão Vamos dividir o resto, fique com a casa de praia Que eu vou ficar na fazenda, cercado de namorada Vou ficar na fazenda, hein? Cercado de namorada Tem gente de atendimento, meu parceiro magnata E Galega Produções, entre eles Vem com rir ali no meio, respeita o raqueiro Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquedar em boi pesado e destralar o mocotão Dança de rosto, colar e tomar banho de suor BBC vem a gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abramada e salta o som Ei, ei, ei Ei, coiado, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueirada Ei, 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 boiado, ouvidinha, mais ou menos essa não troco por nada Ei, 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 boiado, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueirada Ei, 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 boiado, ouvidinha, mais ou menos essa não troco por nada Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira no ar Daquedar em boi pesado e destralar o mocotão Dança de rosto, colar e tomar banho de suor BBC vem a gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abramada e salta o som Ei, 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 boiado, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueirada Ei, 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 boiado, ouvidinha, mais ou menos essa não troco por nada Ei, 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 boiado, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueirada Ei, 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 boiado, ouvidinha, mais ou menos essa não troco por nada Ô, balanço diferente! Ei, Bruno, PS Estúdio! Tudo isso é pelo Brasil, menino! Ei, 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 boiado, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueirada Ei, 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 boiado, ouvidinha, mais ou menos essa não troco por nada Ei, 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 boiado, selo, cavalo, vaqueiro, começou a vaqueirada Ei, 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 boiado, ouvidinha, mais ou menos essa não troco por nada Olha o sorrindo, olha a pegada, olha a batida Ô, pegada diferente! Puxa, sanfoneiro! Vai nessa sanfona chorar Tira esse medo que tá atrapalhando Já não é segredo Eu estou te amando Por favor, não me peça um tempo pra pensar Assuma que me quer Chega e não demora Então vem comigo, me dá sua mão Entregue a chave do seu coração É chegada a hora, pra que esperar? Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Do minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Tira esse medo que tá atrapalhando Já não é segredo Já não é segredo Eu estou te amando Por favor, não me peça um tempo pra pensar Assuma que me quer Chega e não demora Então vem comigo, me dá sua mão Entregue a chave do seu coração É chegada a hora, pra que esperar? Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Do minha palavra, só diz que me aceita Me deixa abrir, preciso entrar Confia em mim, não vou bagunçar Do minha palavra, só diz que me aceita Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja quem você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Música Música Na competição do amor o coração dela venceu Mas não custa nada a gente Mas não custa nada a gente tentar Música Música E na competição do amor o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes essa quem perdeu fui eu Música A derruba é bem pesado na pista sou campeão Mas na faixa dessa mulher dei moleza e fui ao recão Música Ela me algemou com o laço do seu cabelo E amarrou nos olhos o coração do vaqueiro Música Olívio mas no amor me colocou na pisão Tô igual gato ferrado marcado pela paixão Ela me algemou com o laço do seu cabelo E amarrou nos olhos o coração do vaqueiro Música Colocou na pisão do vaqueiro Tô igual gato ferrado marcado pela paixão Música 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 Respeito o vaqueiro Música 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 Eita porrazão Música Tem corrido ali no lima Aqui o balanço é diferente Tem mulher demais Querendo o vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa a tanga voar Tem mulher demais Querendo o vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa a tanga voar Isso aqui é pegada Respeito o raqueiro Geofane Gravações Música Música E não tem pra ninguém É muita pressão A balada que recebe o vaqueiro A sensação Não tem pra ninguém É muita pressão Tem mulher tem boi na faixa O som do rei do baião É mulher demais Querendo o vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa a tanga voar É mulher demais Querendo o vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa a tanga voar E me rende atendimento Meu parceiro magnata E Galega Produções Quem rende é eles Já dorme errando Cerveja derramando Muita alegria A festa aqui tá Nota amigo Tá muito bom Tá arretado Eu tô gostando Tô lhe falando Isso é a cara do Brasil É mulher demais Querendo o vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa a tanga voar É mulher demais Querendo o vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa a tanga voar Eita! Três! Tem mulher demais Querendo o vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa a tanga voar É mulher demais Querendo o vaqueiro Aqui é só sossego Tá bom que tá que tá Curtindo o Gonzagão e o Paredão no vermelho Luiz Gonzaga diz Deixa Deixa a tanga voar Vem com o Rivelino Lima Ô balanço diferente Nossa conversa foi errada Ficou faltando uma palavra Quando eu te disse que te amava Você não teve nada pra dizer Por que, por que, por que, por que, eu fui perder meu tempo Briguei, eu sei, mas naquele momento Em câmera lenta no meu pensamento Eu vi o filme acontecer Sentado na beira da praia lembrei de você Brindei duas taças sozinho Vendo amanhecer As rodas esperam o que não vai acontecer A maré subiu e a onda levou o buquê Que era pra você Que adevo, por que, por que, por que, por que, por que, por que, por yelling Briguei, eu sei, mas naquele momento Em câmera lenta no meu pensamento Eu vi o filme acontecer Sentado na beira da praia lembrei de você Brindei duas taças sozinho vendo amanhecer As rosas esperam o que não vai acontecer A mara subiu e a onda levou o buquê Sentado na beira da praia lembrei de você Brindei duas taças sozinho vendo amanhecer As rosas esperam o que não vai acontecer A mara subiu e a onda levou o buquê E era pra você A mara subiu e a onda levou o buquê A mara subiu e a onda levou o buquê Hoje eu vou pra balada com uma mulherada Quem é engraçado eu quero é pegar na boca de umas dez namoradas Tudo que vim é louco eu topo qualquer parada Eita coração vagabundo que não sofre por nada Meu negócio é curtir e gastar dinheiro na balada Meu parceiro Naldinho Guimarães Obrigado por essa canção maravilhoso Hoje eu tô daquele jeito Eita coração vagabundo que não sofre por nada Eu quero é pegar na boca de umas dez namoradas Tudo que vim é louco eu topo qualquer parada Eita coração vagabundo que não sofre por nada Eita coração vagabundo que não sofre por nada Meu negócio é curtir e gastar dinheiro na balada Eita coração vagabundo que não sofre por nada Eita coração vagabundo que não sofre por nada Eita coração vagabundo que não sofre por nada Meu negócio é curtir e gastar dinheiro na balada Eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada Eu adoro mulher que é curir e vaqueijada Eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada Eu adoro mulher que é curir e vaqueijada Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Se eu nasci vaqueiro, não sei como foi Sei que meu destino sempre foi derrubar boi Gosto de correr no mato de festa de vaqueijada De uma pinga quente, de uma loura enrelada Gosto de mulher bonita, daquelas bem perfumadas Ela que deixa a gente fazer sem forçar pra nada Olha que eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada Eu adoro mulher que é curir e vaqueijada Eu sou vaqueiro, eu gosto de boiada Eu adoro mulher que é curir e vaqueijada De uma pinga quente, de uma loura enrelada Gosto de mulher bonita, daquelas bem perfumadas Ela que deixa a gente fazer sem forçar pra nada A quarenta da tarde, fim de semana chegando Caminhonete puxando o rebote Hoje é meu dia de sorte Toque não A mulher inventou uma DR em plena sexta-feira Mas é dia de vaqueijada E a farra já tá combinada Essa vida não deixo por nada Já selei o meu cavalo e tô partindo agora Hoje o vaqueiro bebe, dança e namora Já botei o meu chapéu e peguei minha espora Hoje o vaqueiro bebe, dança e namora Se a mulher acha ruim, pode ir embora Hoje o vaqueiro bebe, dança e namora Se ela não sabia, vai saber agora Que o vaqueiro bebe, dança e namora Deixa essa DR em plena sexta-feira Mas é dia de vaqueijada Mas é dia de vaqueijada E a farra já tá combinada Essa vida não deixo por nada Já selei o meu cavalo e tô partindo agora Hoje o vaqueiro bebe, dança e namora Já botei o meu chapéu e peguei minha espora Hoje o vaqueiro bebe, dança e namora Se a mulher acha ruim, pode ir embora Hoje o vaqueiro bebe, dança e namora Se ela não sabia, vai saber agora Que o vaqueiro bebe, dança e namora Já peguei o meu chapéu e peguei minha espora Hoje o vaqueiro bebe, dança e namora Se ela não sabia, vai saber agora Que o vaqueiro bebe, dança e namora Já peguei o meu cavalo e peguei minha espora Hoje o vaqueiro bebe, dança e namora Se ela não sabia, vai saber agora Que vaqueiro é, que dança e namora